Oração do Espírito Santo contra todos os males Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de comunhão com Deus através do canal Orações de Cura. Neste dia especial, vamos invocar o poder do Espírito Santo para nos proteger e livrar de todo o mal que possa nos afligir. O Espírito Santo e sua infinita sabedoria e amor está sempre pronto para nos guiar e fortalecer. Ele é nossa fonte de verdade, conforto e poder divino. Juntos, vamos abrir nossos corações para receber sua presença transformadora. Mas antes de iniciarmos nossa oração, peço que se inscreva no canal Muitas pessoas podem estar precisando ouvir a Palavra de Deus neste momento e a sua inscrição ajuda o YouTube a mostrar as orações para mais pessoas. Veja como é fácil se inscrever. Agora gostaria de pedir que você faça seu pedido em voz alta ou em pensamento E após nossa prece, deixe nos comentários a palavra Amém Como um testemunho de sua fé e confiança no poder do Espírito Santo Agora vamos nos preparar para esse momento sagrado Onde o poder do Espírito Santo irá tocar nossas vidas E afastar todo o mal que tenta nos afligir Que possamos sentir sua presença divina nos envolvendo com amor e proteção Oremos Espírito Santo da verdade Neste dia de milagres e vitórias Viemos a tua santa presença com corações abertos e cheios de esperança Tu que és o Consolador prometido por Jesus Derrama sobre nós tua graça e poder Senhor Deus, em teu infinito amor Pedimos que afastes de nós todo o espírito das trevas Que tenta causar transtornos em nossas vidas Repreende, ó Pai, toda a força maligna Que busca trazer enfermidades, problemas, desemprego e sofrimento para as nossas famílias Neste momento, Espírito Santo Apresentamos a ti cada pessoa que nos ouve Vem, ó Deus E abençoa Liberta e transforma cada vida Pedimos com toda a nossa fé Cura os doentes Faz milagres E abençoa cada coração Cada família que colocamos em tuas mãos Pai Celestial Com teus braços poderosos Trabalha em nossas vidas Em nossas casas e em nossos lares Estende tuas mãos divinas E repreende todo o poder demoníaco Que tenta nos afrontar e abater nossa fé Que tua força nos proteja e nos guie Espírito Santo Espírito Santo Elimina todas as setas inflamadas do mal Expulsa tudo aquilo que não pertence a nós Destrói todo o trabalho de magia Quebra todas as correntes que nos impedem de crescer e prosperar Afastos, acidentes, assaltos e todo o perigo Terminando com toda a maldição lançada sobre nossas vidas Amém Querido irmão, querida irmã Tenha certeza de que o Espírito Santo ouviu sua oração Ele está agindo neste momento Trazendo proteção, cura e libertação para sua vida Confie no poder transformador de Deus E permaneça firme na fé Lembre-se de que o Senhor é nosso pastor E nada nos faltará Ele nos guia por caminhos seguros E refrigera nossas almas com o seu amor infinito Permaneça sobre a proteção divina E sinta a paz que só o Espírito Santo pode nos proporcionar Não se esqueça de deixar seu like Compartilhar este vídeo com quem precisa desta palavra de força e esperança E escreva amém nos comentários Como um ato de fé Sua participação é muito importante para nós do canal Orações de Cura Que a graça do Espírito Santo te acompanhe ao longo de todo este dia Te guardando de todo o mal E te enchendo de bênçãos Fique na paz de Deus E nos encontramos amanhã Para mais um momento de oração e comunhão espiritual